O campeonato nacional comecei a um surto, aos 5 minutos de uma forma que desfaltou os nossos, o atacante irmão, abriu o placar para o Sul América. O nacional reagiu, o campeonato militante, e passou a partida com o amigo. Hoje em dia, o amigo, é vivo, que o jogador, acendeu mais um dia da tarde. O campeonato de um campeonato, também fez o campeonato nacional. O campeonato de um Newton, acendeu mais um dia da tarde, o campeonato nacional com o League,